Max Miliano LN Gravações Mas o José Zanatanzinho A forma fia que você me rasgou e aparecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal Mas só no lado eu sou a nós com aquele beijo envolvente Você é diferente, até tarde diferente A sua é outro nível e tem outras calmas Experiência ou viveu e diga, 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 era pra bloquear Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Mas se você ligar o Natanzinho Pega de novo Mas o José Zanatanzinho Olha, você que já tem um sentimento muito forte por alguém E esse sentimento não está curado Eu queria que você bebesse uma dose Bem forte Porque essa música aqui É uma das músicas mais lindas do Natanzinho Uma das músicas mais lindas que eu já gravei E que eu tenho certeza Que vocês vão cantar comigo Porque ela tem um sentimento Que envolve todo mundo R&M Gravações Depois tinha os dedos na cara Depois tinha a voz alterou Uma boca falava E a outra responde Eu vou Um teto ir embora E outro poder se joga no meu Não grita, me esquece O seu sonho Não pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazer a troca errada Toca o amor da vida pela revoada Cuidado com essa sua amizade errada Cuidado pra lembrar a balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Mas você não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Toca o amor da vida pela revoada Cuidado com essa sua amizade errada Cuidado pra lembrar a balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra... Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Pro lado e diga Tá bonito, tá bonito, tá bonito Tá bonitinho pra vocês aí, Senhor Gente, sabe o que eu senti agora? Eu senti a mesma coisa que aconteceu com Morena Quando eu começava a ensinar o povo a cantar E do nada ela se tornou realidade, todo mundo canta E é lindo de ver e de saber que vocês estão acompanhando E gostando de cada música E essa música tem um sentimento gigante pra mim E eu queria que todo mundo, quem soubesse Cantasse comigo e nessa parte do ou 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 Jogasse a mão pra cima Agora não Eu vou fazer um vídeo no meu Instagram agora Vou dizer como é que tá aqui em Senhor do Buffet Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece Outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder Cuidado pra não perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida Cuidado com essa sua amizade errada Cuidado pra não ir pra malar Nem voltar a malar Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E diga Solta meu filho Bota a parede seca A cachaça vai entrar Na guitarra do Telzinho Ele gosta do Red Bull Ele gosta do Red Bull Ei, por favor Me faz saibar Eu não quero te perder Não me atende E me responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Aja tudo e sou normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que derramar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser Pijamenta-me Para de ser perfeito Eu preciso sofrer O Natan chega a te esquecer Ele consegue te esquecer Se eu consigo essa misericórdia Vou pegar roto na minha pene Fecha lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeito Arruma o atleta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer É a Pixman É a Pixman É a Pixman A minha filha da putaria Eu não vou voltar por dentro Eu não vou voltar por dentro Eu não penso Eu não penso na minha jogada E a minha filha pitaria Eu não vou voltar por dentro Só que outro eu tava em casa E a minha filha da putaria Ele não vou voltar por dentro Joga pra cima Vou voltar por dentro Joga pra cima Faro pelo resto Fui caçado no serviço Querendo me envolver Me faz smzet res E bater você Quem tá solteiro Febendo Joga pra cima Tira! 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 Eu não penso Tira! Puta! 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 Pta! Porra nenhuma do Tavana eu porra Porra nenhuma do Tavana eu porra Né-ná-názinho, né-ná-názinho E é o ná-názinho E é o ná-názinho, é o ná-názinho, é o ná-názinho E ela fala que eu não presto, que eu gosto E a minha vida é putaria, tá porra Não é da vara que eu não presto, que eu gosto da cachorrada E a minha vida é putaria, que eu não vou voltar Só que em outro tempo em casa, joga o tachimitinho Porra nenhuma do Tavana eu porra Porra nenhuma do Tavana eu porra Porra nenhuma do Tavana eu porra Eu fui cansada do serviço, querendo me envolver Fui na sua casa, e cadê você? Quem tá bebendo, senhor do forne Gê-ná, 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 gê-ná Porra nenhuma do Tavana eu porra 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 Né-ná-názinho, né-ná-názinho É o Natan Gil Quem gostou dá um gritinho aí Tem ou não tem que aparecer essa noite Hoje é o dia nosso, o dia nosso que seja, meu amor Ó quem vai, meu filho, valeu bebendo O Natanzinho bebe aqui e cê bebe daí Ô Jorge, cadê meu giz, Jorge? E os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso viver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer e viajar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou votar Adeus, escuta essa vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro, quem tá solteiro joga mal Joga mal, joga mal, tio Vem, 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 É o Natanzinho bebendo daqui, e vocês bebem daí! É de regravações Seus pais não se aceitem, só casa Já que não posso viver, vou sair pra beber O Raoni já está na balada Vou partir, vou descer, me abraçar no rolê Você não deu a luma, olha ele aí Agora saiu da toca, né meu filho? Já fui, deu pra mim, eu vou meter um louco E não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus solta essa vida, eu vou curtir de cá Você que tá solteiro, tá bebendo, vai amanhecer o dia Dia, 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 dia Vem cá para essa noite 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 É o Natanzinho, vem cá para essa noite É o Natanzinho, vem cá para essa noite Essa noite, essa noite Primeiramente, boa tarde Vocês estão animados para beber hoje? Pois hoje eu vim para fazer o desmantelo, meu amigo Eu vim com essa roupa bem sexy para vocês, sabe? Com esse shortinho mostrando essas belas coxas Que agora eu estou treinando E hoje eu quero ganhar uma calcinha A menina que jogou uma calcinha hoje Eu vou deixar passar a mão nas minhas pernas Gente, que honra de gancho estar aqui com vocês Nessa tarde especial Que vai ser uma noite especial E que vai voltar a ser dia quando amanhecer especial também E hoje eu vim para me divertir junto com vocês Beber junto com vocês E ainda mais, cantar uma música Para as morenas mais gostosas e solteiras da noite Só quem tá bebendo Joga a mão pra cima Ei, ei, isso é o Natanzinho Eu não tô te reconhecendo, amor Eu não tô te reconhecendo, ei E de repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Tu nada se abastou de mim Tu nada não quer mais chegar E tá perdido no tempo E se no momento Precisa pensar Mas quando você passar Te mandarás com esse tempo que perdi O dia Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar E quem tem a tua roupa no meu lugar Mudar que vai Tá difícil Eu não consigo até me dar O que a gente vai terminar Isso é o Natanzinho Isso é o Natanzinho Com nada se abastou de mim Nada não quer mais chegar E tá perdido no tempo E se no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mandadas com esse tempo que perdi Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Pariu Só de imaginar Que tem a tua roupa no meu lugar Puta que pariu Tá difícil Eu não consigo acreditar O que a gente... Alô, Raim F.M. Como estamos juntos Bem bom Um abraço Isso é o Natanzinho Ô, Cachaça Ô, Raim F.M. Nós matamos Isso é o Natanzinho Sei que você é uma mulher diferente Da diferente, meu amor Vai, meu amor Me ama de verdade Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não me deixe pra me amar Vai, meu amor Vai, meu amor E se dá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Não deixe pra me amar depois Depois se acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá minha graça Vem cá minha graça Me beija Deixa a vaidade Me cita com saudade Me ama de verdade Ganatanzinho Sentimento aí, por favor, Miliano, meu amor Vai, Max Miliano! Ganatanzinho, Ganatanzinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, falar, Deus ouve ouve É gostosinho, safado e a gente vai ter de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu bota Não vai ter de manhã Ah, 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 ah O love gostosinho, safado e a gente vai ter de Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu bota Não vai ter de manhã Tu vai mas sempre volta Teu quarto é o filho da rosa Chega, ô, jo, 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 sol, jo Tira a calcinha, safado e a gente vai ter de manhã Ah, 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 ah Podemos começar com a putaria ou não? Então bora lá meu amor, bota o cinto de segurança, pega seu corpo que nós vamos começar a balançar isso Nós acabamos com ela, antes dela acabar com nós Eu na trancinha, na trancinha, na trancinha Mantento com saudade, já me arrependi, eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tava me desdravando já faz tempo, ó Segundo o áudio Me recordatei, minha real pela primeira vez Bebi assim, meu Deus do céu, que sensação ruim E quando me perdeu, meu ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um lado que visita voltar pra mim É o Natanzinho E ela tá gravando e me escavando Já faz tempo, ó Chegou um áudio E nem quando me perdeu, meu ladrão levou o que era meu E nem quando me perdeu, meu ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um lado que visita voltar pra mim E nem quando me perdeu, meu ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um lado que visita voltar pra mim E nem quando me perdeu, meu ladrão levou o que era meu E nem quando me perdeu, meu ladrão levou o que era meu Bota o sentimento aí pra nós, Max e Williano, que hoje eu quero beber E nem quando me perdeu, meu lado ele deu, meu ladrão levou o que era Se inscreva no canal. 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 E como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juiz. Fez o que fez e veio pedir pra volta. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É a Mária, é a Mária, é a Mária Garçom do Pimpô Olha ele aí, tá bebendo não, Garçom? Tá bebendo não? É, tem que beber, amigo Hoje a noite é longa Calma, calma o coração, chefe Tiago Aquino Tem chão de avião pra cantar tudo pra vocês E também tem Thiago, bravo, meu parceiro, meu irmão Quando o senhor de avião chegar aí Aprendi muita coisa com ele, viu? Meu professor, meu irmão Aí ele vai cantar pra Romênia assim, ó E já são cinco da manhã e ainda não dormi nada É só nessa beleza, olha que eu louco vou ficar A chão é meu contigo, esse amor é meu alívio Se você não for minha, nunca me verei mais Quero ser teu namorado, fica sempre ao seu lado Ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Se é o motivo dessa hora eu te ligar Quero ser teu namorado, fica sempre ao seu lado Dois senhores do golfinho quem tá bebendo Solta a voz De nada, dois senhores do golfinho quem tá bebendo O quê? O quê? O quê? É só obsessão É a ilusão Tem meus pensamentos E tem mais a ser coisas R.N. Grabações Chegando no final do show do Natazinho, quem gostou do Natazinho dá um gritinho aí E é claro que eu não podia me despedir de vocês de outra forma Tem que ser bebendo na boca do litro, meu irmão E pra ficar mais gostoso ainda, vai ficar assim, Caetano Veloso, meu patrão Puxa que eu bebo, vai, meu filho E pra ficar mais gostoso ainda, vai ficar mais gostoso E pra ficar mais gostoso ainda, vai ficar mais gostoso ainda, vai ficar mais gostoso E aí 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 E aí